Oi, queridos! A Fashion Week da Arquitetura e Revestimento acabou de acontecer. Se você não sabe do que eu tô falando, é da Feira Revestir, uma feira enorme que acontece todo ano em São Paulo pra dividir com a gente tendências importantes de acabamentos, tendências de arquitetura e de design pra que a gente possa trazer tudo isso para os nossos projetos. Todo ano eu faço a visita nessa feira justamente pra poder entender e trazer novidades para os nossos clientes. Ano passado, por exemplo, eu visitei a feira e encontrei diversos revestimentos novos que foram aplicados ao longo do ano para os nossos clientes. E esse ano não vai ser diferente, porque a gente sempre volta com a cabeça cheia de novidades, cheia de ideias, justamente para poder compartilhar com vocês projetos ainda mais criativos e intencionais pra gente atingir os nossos objetivos e resultados. Agora, se você chegou hoje neste canal, bem-vindo! Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo e visual merchandising. Inscreva-se neste canal, o canal mais queridinho do Brasil, que compartilha com você conteúdo relevante, conteúdo de peso para o varejo. Então, inscreva-se no canal, cola na Cacá aqui e vamos aprender comigo neste vídeo as três percepções que eu tive dessa feira de 2024. Primeira percepção que eu tive está diretamente ligada, inclusive, a um vídeo que eu já falei sobre tendências de comportamento de consumo. Exatamente! Quando nós vamos a essa feira, que inclusive esse ano eu fui com a minha equipe lá pra poder conferir também os materiais, eu vejo sempre com um olhar para o varejo, pra nós. E ali eu percebi que algumas pessoas, algumas marcas já estão muito atentas à questão do bem-estar, da pausa, do conforto. Então, todo momento que eu entrava em uma marca ou outra, eu comecei a entender que algumas pessoas, que algumas marcas já estão entendendo que trazer revestimentos, que consiga traduzir exatamente essa pausa, esse conforto, esse bem-estar, é o grande direcionamento para os projetos. Inclusive, nós refletimos isso diretamente nas nossas lojas. Então, pra gente que entende que o comportamento de consumo, as pessoas estão querendo essas experiências que promovam esse tipo de pausa, lembra que eu falei pra vocês sobre The Lightful Distraction, que foi colocada no radar da gente pela Aeromonitor, pra justamente falar que a cabeça do nosso consumidor, ele está muito agitada. A sua está agitada, a nossa está muito agitada. Então, promover ambientes do varejo que consiga fazer essa pausa é a grande sacada do momento e é o que nós estamos fazendo nos nossos projetos com esse direcionamento. E aí, a nossa amiga Guararapes trouxe pra gente uma coleção de off-white. Isso mesmo, ela trouxe tons que refletem exatamente tonalidades diferentes do branco. Então, aqui nesse catálogo novo, você consegue ver esse degradê de tons. Então, um tom neutro, off-white, de branco, mas trabalhando em camadas que variam aquele cinzinho mais quente para um begezinho, também com pigmento ali transitando entre o bege, o marronzinho e o cinza. Mas também, quando a gente estava visitando ali a Vila Grês, tinha um mood lindo, maravilhoso, dentro de um aquário ali, mostrando exatamente essa comunicação. Então, texturas de tons neutros, roupa de linho, fotos que mostravam ali com detalhes manuseio de barro, de peças artesanais. Então, está havendo essa grande busca. Uma outra peça que me chamou muita atenção também foi o kit Gales da Portinari. Gente, esse piso é maravilhoso! É um kit que vem formado com oito peças e você consegue montar um peso orgânico, com uma sensação maravilhosa. Enquanto eu caminhava ali pelo estante da Portinari, que estava totalmente revestido com esse grande lançamento, mostra para a gente essa ideia de trazer as camadas mais orgânicas, mais neutras e também com essa pegada mais natural. Então, a gente consegue ver claramente, por meio desse lançamento, que ali houve uma busca em fazer essa união entre a pausa, entre o neutro, entre o orgânico, para que a gente pudesse ter essa sensação de maior bem-estar dentro da nossa loja. O piso folhinha da Porto Belo também foi um dos pontos altos, Anny, porque você olha para aquele piso e você consegue ver ali como se eu conseguisse fazer aquela peça, como se a peça fosse de barro, de argila, natural, a textura super gostosa. Então, você pode usar no piso, você pode usar na parede. Então, se você tem uma marca que tem essa pegada mais natural, que quer trazer elementos mais neutros e que deseja trazer essa pausa, recomendo o uso dessas texturas que com certeza você vai acertar. Mas também outra grande tendência que eu venho falando para vocês aqui neste canal é sobre a personalização. E isso a Duratex fez com maestria quando ela lançou ali para a gente a Duratex You, que basicamente permite você criar as texturas do MDF que você vai trazer assinado. Então, você, como designer, pode criar uma textura para que você consiga trazer ali um caráter ainda mais de singularidade, de ser único para a sua marca. Então, teve algumas texturas que eu amei, como as camadas brasileiras, que você consegue ver ali um degradê de areia, tons terrosos, que traz essa pausa, essa calma, achei incrível. E ela é uma textura bem gostosa, um visual bem agradável, que traz isso para os nossos olhares. Mas também encontramos ali esse outro revestimento, essa outra textura também dessa linha da Duratex You, canelado. Quando eu olhei, eu falei, nossa, deve ter alguma texturinha. E você se aproxima daquela exposição que traz ali elementos visuais diferentes, umas paginações diferentes. E você, quando passa a mão na peça, você não sente aquela rugosidade. Então, é uma peça mais lisa, mas também com essa carga de personalização que você pode colocar dentro da loja. Mas aí, para brincar um pouco com os elementos, veio uma que eu achei muito interessante, muito divertida, que é a ginga com tapioca, que tem esse fundo mais quentinho, mas ao longo de toda a peça, você consegue perceber vários peixinhos em toda aquela peça. Então, de longe, quando você se afasta ali da peça, você não consegue perceber essa camada de detalhe. Quando você vai se aproximando, você consegue ver cada detalhe. Então, a Duratex, ela está trazendo para a gente, então, mais esse caráter de personalização único, que você pode desenvolver especialmente para você, para a tua marca. Mas eu também queria falar da Melralda Pé. A Melralda Pé, ela desenvolveu o ano passado. Esses EVAs com essa ideia do ripado. Isso daqui, gente, é um EVA, tá vendo? É um EVA, e na frente você tem uma camada de laminado melamínico aqui na frente. E atrás, é como se fosse aquela parte do dupla face, você consegue tirar o plastiquinho e simplesmente colar ali direto na sua parede. Mas ali no estande da Duratex, eles trouxeram para a gente possibilidades. Tinha uma parede, um painel maravilhoso, mostrando para nós que mesmo você tendo um material como esse, que tem um sentido único, que tem também os mais grossinhos, tem os mais fininhos, mas mesmo assim você pode criar infinitas possibilidades de paginação. Então, sair um pouco do óbvio, é você conseguir mostrar para o seu cliente que o seu produto permite você também personalizar o seu material, a sua parede, a sua loja, de uma forma criativa e divertida também. E agora, a última percepção que eu tive foi laranja, laranja, laranja. É isso mesmo, laranja. A maioria das peças estavam sempre com essa tendência de trazer um pouco dessa cor. Então, eu vi cuba, eu vi peças de revestimento, ao longo de toda a feira, tinha sempre um elemento nesse tonzinho do laranja. E eu quero trazer para vocês um que eu adorei, que é da Berneck. Deixa eu pegar aqui, olha ele a sua. Gente, presta atenção. Então, isso aqui é ouro, é o tabasco com uma microtextura, uma textura super gostosa que foi desenvolvida pela Berneck no stand. Isso aqui com a iluminação estava trazendo uma energia, mas pensa só. Você tem uma camada do laranja, mas você não vê assim um laranja muito eufórico. Você vê um laranja mais presente, mas ele tem uma textura, um fundinho quente, que faz com que esse material dentro da tua loja, ele não fica naquela cor muito energética. Então, ele traz uma potência, uma força, mas sem ser muito energético. Eu adorei esse tonzinho. E também tivemos na Aralco, que trouxe uma coleção maravilhosa, que é a coleção Tons do Brasil. Basicamente, eles inspirados em paisagens do Brasil, eles foram trazendo para nós algumas possibilidades. E aqui veio o Jalapão, justamente uma cor vibrante, energética, com um terroso mais ao fundo, que remete à natureza, que é esse tonzinho aqui, ó, do Jalapão. Então, também uma ideia do laranja, também uma ideia desse tonzinho mais terroso, mas que traz ali esse tonzinho mais aconchegante também para dentro da nossa loja. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessas percepções que eu trouxe aqui para vocês, que dividi aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos explorar essa aba comentários. E esqueci de pedir like, hein? Olha só a minha cabeça. Então, aproveite, já deixa esse like aqui, prometo para você que não vai cair o dedo, tá bom? E também, é claro, que se você quiser um direcionamento criativo, estratégico, para a sua marca, estou aqui para te ajudar a transformar o seu negócio. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Apenas entre no link que está aqui abaixo, preencha o formulário, que logo a gente entra em contato com você para entender melhor a sua demanda e dar o melhor direcionamento para a sua marca, tá certo? Um beijo da Cacá para todos e até o próximo vídeo. Vou lá. Se você... Não, vai lá. Já foi essa parte aí. Pronto. Você nem começa. Nem começa. Com a marvada pinga. Cala a boca, tu é muito chato. Minutinho, ela. Delightful distractions. Isso aí.